Bom dia pessoal, falei que ia fazer um vídeo aí, lavar o carro da esposa, vou no posto mas vou fazer um outro caminho, hoje é dia 16 de março, domingão, 6 e meia da manhã, eu acordo cedo, todo dia, é costume, dia bonito, solzão, vou fazer um outro caminho aqui mostrando as ruas estreitas, tem um pessoal andando com os cachorros aí, ó, os japonês tem costume de fazer caminhada logo cedo, às vezes 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã já tem gente andando aí nas ruas, como falei, também tem rua boa e rua ruim, esburacada, mas geralmente é tudo asfaltado. Essas partes aqui são todas plantações de arroz, daqui a pouco eles vão começar a colocar água e plantar. se falou agora em japonês, é do aparelho de navegação, tá avisando que tem uma linha férrea aqui, pra tomar cuidado. aqui você tem que parar, dar uma olhada e mostrar pelas ruas estreitas. das caminhadas. Diferente hoje. Esse apartamento. Essa placa vermelha não sei se vai dar pra ver. Eu te tomarei. Pare. Vou fazer só os caminhos estreitos. Indo por aqui você não pega nem o farol. Vou pegar mais uma coisa estreita aqui. Sai do lado do restaurante. Sai da frente da Toyota. Tem a agência da Toyota aqui na frente. Tem a agência da Mazda. A gente comprei o carro da esposa. Tem a Toyota Nets. Só nessa avenida aqui tem. Três agência da Toyota. Chega num posto. Por trás. Então por aqui agora. Vamos lá no mesmo lugar de ontem. E aí tá. Vamos ver. É um vídeo meio repetitivo. Mas. Aí ó. Os preços. O que você faz. Você coloca o dinheiro ali em cima. Uma moeda. Você escolhe o que você quer. E aperta o botão de start. É isso aí. Vou escolher lá. O mais barato também. O mais barato também. Agora o carro aqui de novo. Vamos lá para mais uma lavagem. Esse carro é menorzinho. É mais fácil de colocar ali. Para não parar. Fechar os meus retrovisores. Veio de mão. Olha que legal. Tá fechado aqui. Esse daqui é o sistema de navegação do carro. A temperatura. São 0º graus hoje. Vamos começar a lavar a haja, essa é a cura que tá bom né, é igual o outro jeito. Então pessoal, passaram esse produto aqui ó, não sei se dá pra saber, Prism Shield ou Prismo Chirudo, se falar japonês, ele é tipo uma cera com silicone, você pode passar no carro molhado, aqui ó, ela ainda tá um pouco molhada aqui ó, depois da lavagem, você dá uma burfada e, tá meio difícil aqui com uma mão, vou passar o pano aqui ó, aqui ó, você com o carro molhado ou o carro seco, tanto faz, ele fica assim ó, tipo encerado, Como que a gente skateboard, tá teabas a bolaón, ah? Joaquim Joaquim Jom! Tadela ja, bizim quando eu ain't a beating, é sozinho. Eu me enyor privacy, ou não são 다� 64 006 no WSB nada, tá me encerado, vamoszer fogo? Tadela! Então dá pra me encerrar a infulanção aí,ранatura! Obrigado.